De longe, mais parece um inseto. De perto é que a gente percebe que é um robô. O drone, como é chamado esse tipo de aparelho, foi inspirado no voo de libélulas e abelhas. O Delfly Explorer tem duas câmeras de vídeo e um microprocessador que analisa e combina as imagens em tempo real. Dessa forma, ele detecta a presença de obstáculos e sua localização exata, traçando um rumo alternativo para evitar uma colisão. Tudo isso sem a ajuda de humanos e em uma fração de segundo. O robozinho voador foi criado por uma equipe liderada por Guido de Kron, da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda. Pode ser usado para voar em estufas, procurando frutas maduras e também para verificar as plantas que precisam de mais água. O protótipo consegue voar durante nove minutos, mas os pesquisadores esperam que, com baterias melhores e sensores mais sofisticados, o drone possa ter mais autonomia. Quando conseguirem isso, o Delfly poderá ser utilizado também para entretenimento e em tarefas de vigilância.